Mais um vídeo pro canal, eu sou a Melissa Antunes e vim falar com você mulher, se você já passou por alguma dificuldade na hora de fazer o contorno na sua preparação de pele, calma aí que esse vídeo é pra você. Eu trouxe o passo a passo completo de como fazer o contorno perfeito, pra afinar o seu rosto, deixar a sua make mais profissional, porque eu sei que as vezes nós mulheres temos muita dificuldade em fazer o contorno ali, em vez de afinar acaba ficando pior. Então foi por esse motivo que eu trouxe esse vídeo pra você. Então olha, chega de enrolação, bora logo pra esse passo a passo, que eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui aprendendo a fazer o contorno perfeito. Bora lá! Pra gente fazer realmente o contorno assim perfeito, pra realmente afinar o nosso rosto, sabe? Deixar com uma maquiagem mais profissional, que é o objetivo do contorno, A gente vai começar usando um corretivo líquido, dois tons mais escuros que a nossa pele, tá bom? Então eu vou usar hoje esse corretivo aqui, que ele é duo da Ruby Rose, olha só, e eu vou usar esse corretivo aqui, que ele é mais escurinho que a minha pele, tá vendo só? Olha só o tom dele. Então é exatamente esse que eu vou usar. A gente vai começar usando o corretivo escuro. A gente vai começar também com a parte da bochecha. Pega logo esse truque aqui, que ele é muito importante, é ele que vai deixar realmente o contorno perfeito. A gente vai pegar qualquer objeto que seja assim, retinho, pra medir. Onde a gente vai aplicar o contorno? Você tem que pegar aqui o início da sua orelha até o final dos seus lábios, tá vendo só? É assim que a gente vai medir. Então, assim que você pega o início da sua orelha até o final dos seus lábios, é exatamente aqui, olha, que a gente vai aplicar o contorno, tá vendo só? Então a gente pega, já sabe a marcação e vai vir com o corretivo primeiro mais escurinho, tá bom? Vamos lá. Aplicado o corretivo mais escurinho, a gente vai vir com uma esponjinha, essa parte de baixo, pra conseguir fazer a aplicação dando batidinhas. Agora a gente vai para o outro lado. Então pronto, olha só. Com o corretivo dois tons mais escuros que a nossa pele, a gente consegue ver que dá uma leve afinada no nosso contorno, né? Então pra gente finalizar, pra deixar um acabamento muito melhor, a gente vai vir com pó de contorno agora. Eu, como sempre, né, vou usar essa paleta aqui da Ruby Rose, que ela é muito boa, tem vários tipos, olha, de pó, tanto mais clarinho quanto mais escurinho. Então eu vou usar esses dois tons aqui, olha, que são mais escuros que a minha pele e ficam ótimos pro contorno. Vou usar esse pincelzinho aqui, que ele é mais chanfradinho, pra contornar da melhor forma. A gente vai pegar aqui, olha só, os dois tons que a gente quer usar, vai dar uma batidinha, tá vendo só? E aí, olha só o que a gente vai fazer, presta bem atenção. Onde a gente aplicou o corretivo, é aqui que a gente vai aplicar o pó, tá bom? Então a gente até tem uma base de onde aplicar. Aí a gente pega e vai primeiro dando batidinhas aqui, pra justamente fixar aquele contorno, aquele pó que a gente tá aplicando. Olha só. Vai fazendo aí comigo, pra você aprender. Tá vendo só como já vai dando uma contornada melhor? Aí depois você vai dar leves varredinhas, olha. Pra dar uma esfumada. Pega mais um pouquinho pra ficar bem contornado esse rosto. Olha só como já deu uma mega afinada no rosto. Olha só a diferença desse aqui pra esse, tá vendo? Vamos agora para o outro lado. Olha só como é que fica bem contornada a bochecha, dá um ar assim, bem pele afinadíssima. Então, agora a gente vai vir só com o excesso do que ficou aqui na parte da testa, tá vendo? Olha, só com o excesso mesmo. E também só com o excesso a gente vai vir aqui pra parte da papada. Se você se incomoda com a papada, o contorno é a melhor opção, assim, pra dar uma diminuída, assim, pra dar uma apagada nessa parte aí da papada. Olha. Olha só como já deu uma grande diminuída. E aí você deve estar se perguntando agora, Melissa, mas cadê a parte do nariz? Eu quero fazer uma... Eu não quero nem precisar fazer rinoplastia. Eu só com a make já quero deixar, assim, meu nariz fino. Pois é, agora que a gente vai vir pra parte do nariz, que vai deixar o nosso nariz bem afinadinho. Então pega aí essa dica e esse truque incrível de contorno. Então, olha, como é que a gente vai fazer? A parte do nariz a gente vai fazer só com pó, a gente não vai usar o corretivo. E aí a gente vai pegar exatamente esse pincel que a gente aplicou aqui na parte da bochecha. Porém, a gente vai fazer assim, a gente vai dar umas premidinhas nesse pincel pra que a gente consiga realmente afinar a parte do nariz. A gente vai começar aplicando o pó do contorno, né, aplicando o pincel exatamente nesse ossinho, olha. Se você sente esse ossinho aqui do seu nariz, é exatamente aqui que a gente vai aplicar. Nem menos que isso, nem menos que isso, nem mais que isso. Porque aí se você aplicar um pouco mais do que isso, pode ser que o seu nariz, em vez de afinar, vai ficar maior ainda. Entendeu? Então presta bem atenção que é bem no ossinho mesmo. Vamos lá. Olha, eu vou pegar aqui os dois tons mesmo que eu usei na bochecha, vou dar aqui uma batidinha e olha só como é que a gente faz. Bem aqui nesse ossinho. Olha aí, tá vendo como foi bem no ossinho mesmo. Dá uma espremidinha no pincel e vai colocando. Em todo o nariz, tá gente? Do início até o final. Ó, até bem aqui. Então pronto, olha. Já apliquei aqui nesse lado, vamos pro outro agora. Incrível. E aí pra gente finalizar a parte do nariz, a gente vai pegar um pouquinho mais de pó. E sabe essa bolinha que fica bem aqui? Pois é, a gente vai aplicar um pouquinho acima dessa bolinha. Dá a espremidinha e põe aqui, olha. Acima dessa bolinha. Olha só. Isso daqui que a gente fez ajuda a dar uma empinadinha no nariz. Tá vendo como deu uma empinadinha aqui nessa parte da bolinha? Pronto, olha. Feito a parte do contorno. Presta bem atenção como ficou bem contornada a bochecha. Eu vou vir agora, vou aplicar um pó banana bem aqui rapidinho. Vou aplicar o blush e vou finalizar a maquiagem com um batonzinho lip tint pra ficar algo bem natural aqui na parte dos lábios. E mostro o resultado completo aqui pra vocês. Com o contorno realmente a pele muda total. Quando a gente não faz o contorno na nossa pele, a gente vê que não fica algo profissional mesmo. Mas quando a gente faz o contorno, além de ficar algo profissional, a make assim parece que tá completa. Tanto afina o nosso rosto como deixa assim a pele impecável. Então, olha só como é muito simples a gente fazer o contorno em casa. É só você praticar. Sempre que você for fazer ali uma make, já pega e prepara ali pra fazer o seu contorno também. Porque você praticando, eu tenho certeza que você vai pegar muito rápido e o seu contorno vai ficar cada vez mais lindo, tá bom? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aí, ó, um monte de like pra me ajudar a alcançar mais pessoas dessa forma. Se inscreve no meu canal que toda semana tem conteúdo novo por aqui. E é isso. Compartilha com aquela amiga, com aquela tia, com a sua mãe pra esse vídeo ajudar ela também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.